Olá gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jéssica Maria, eu sou médica veterinária e hoje eu trouxe um vídeo pra vocês aqui no canal que vocês vão amar, eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida, isso acontece com os animais de vocês, então pelo conteúdo legal que eu tô trazendo aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar pra que mais pessoas tenham acesso a esse canal, gente. Bom gente, a gente vai falar um pouquinho sobre aquelas cachorras que ficam subindo uma na outra, ai doutora que coisa esquisita, minha cachorra é sapatão, ai gente calma, não existe isso não, calma tá, calma, eu vou explicar pra vocês o que que acontece, tá, não que não exista, existe né, a gente consegue ver isso aí até na linha humana né, que acontece, tem animais que realmente tem hábitos de ter pares de dois machos ou duas fêmeas, mas nos cachorros isso eu ainda não vi acontecer, se eu tiver errada, se tiver acontecido algum caso, vocês deixem aqui embaixo pra mim alguma coisa meio que comprovada mesmo, igual de outros animais que eu tô falando, que realmente tem pares homens ou pares mulheres do mesmo sexo, né, mas a questão dos cachorros tem uma questão assim por trás, lógica, na questão de hormônios, doença, realmente tem algo que faz com que elas façam isso, tá, então hoje eu vou explicar pra vocês direitinho. Gente, antes de começar o vídeo eu queria falar pra vocês que o livro ainda tá disponível, tá, meu ebook, ele é bem prático, ele é bem simples, é pra te ajudar a cuidar do seu animal pra que ele não adoe se você não tem que pagar caro no médico veterinário, é literalmente uma consulta preventiva, mas por um valor super baixo, então aproveitem enquanto ainda tá no ar. Me desculpem o barulho dos cachorros. Doutora do céu, eu não aguento mais a minha cachorra, minha cachorra, ela fica subindo em cima da outra, fica aquele negócio esquisito aqui, que tá acontecendo com aquilo ali. Gente, é, por que que as cachorras fazem isso? Realmente, é, quando elas começam a entrar no cio, começa muita briga, né, mas também começa esse fato de subir uma em cima da outra, isso acontece de vez em quando e é normal, às vezes elas fazerem isso, mas se começa a acontecer com uma certa frequência e não tem espaço de tempo, porque cio tem que ter espaço de tempo, mesmo que não seja um cio, por exemplo, vai, minha cachorra tem cio a cada seis meses, legal, não funciona com todas, isso aí é a média mesmo que a gente fala, mas pode acontecer de uma cachorra ter cio a cada três meses, então, no caso da sua cachorra que tá subindo na outra, se ela começa a subir, não para, fica uma coisa consequente toda vez, toda vez, toda vez, sempre, sempre, o tempo todo, aquilo ali é um distúrbio hormonal que pode estar causando um problema assim na sua cachorra, então vocês fiquem espertos, eu vou deixar um vídeo aqui, se eu esquecer, gente, pelo amor de Deus, me lembra aqui nos comentários, é sobre a questão da piometra. O que que acontece? Às vezes essa cachorra tá com a piometra fechada por desregulação hormonal e ela tá subindo em cima da outra por causa desse descontrole mesmo, essa desregulação hormonal, então isso acontece, tá? Tem cachorros que tem tendência a fazer isso por hábito mesmo, pra brincar, pra fazer gracinha ali, na época do cio, mas sim, também pode ser uma doença, então vocês vão perceber quando a coisa ficar séria, quando vocês veem que não é um hábito que o animal costuma fazer, que tá estranho, que tá acontecendo sempre, o tempo todo, então é bom sempre ficar de olho nisso. Então por isso que eu expliquei pra vocês que no caso dos cães, sim, tem uma explicação lógica, mas tem outras explicações lógicas pra essas coisas, vocês que acompanham meus vídeos também sabem, tem noção, porque eu fico explicando tudo direitinho pra vocês, o que tem, o que não tem comprovação, não que não exista, pode ser que alguém ainda não descobriu, mas enfim. Por enquanto, eu queria deixar pra vocês, claro, o aviso aí em relação a esse tipo de coisa, pra vocês verem se não é comportamental, ou se pode ser mesmo indício de doenças, e se desconfiar, leva no veterinário pra fazer exame, pra ver se tá tudo correto, se tá tudo bem com seu animalzinho. É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever se ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!